20 anos depois da Rio 92, ambientalistas do mundo inteiro voltam ao Brasil para um novo encontro da Organização das Nações Unidas sobre meio ambiente. Rio mais 20 é o tema do Unidiversidade que está começando agora. Hoje, no Museu da Vida, Campos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. 20 anos depois da Eco 92, o mundo volta a olhar para o Rio de Janeiro, para a realização da Rio mais 20. Mas, antes de falar da própria nova Conferência das Nações Unidas, vamos dar uma recuperada dessas duas décadas depois da Eco 92. O mundo realmente mudou? Passou a entender as questões ambientais de uma forma mais responsável ou não? Com certeza a Rio 92 trouxe avanços em temas importantes, como a questão da biodiversidade, que passou a ser regulada de outra forma. A questão das mudanças climáticas também ocuparam os principais debates internacionais. A dificuldade, a grande dificuldade foi, de fato, a implementação dessas convenções acordadas em 92 ao longo desses 20 anos. Mais avanços nós tivemos alguns. Mais avanços teóricos do que práticos? Creio que mais avanços em termos de protelar um processo do que realmente efetivar e concretizar um novo paradigma. Isso é comprovado pelos quase mais de, agora, esse ano, 20 anos de negociação das principais convenções, sem que nós tenhamos, de fato, um novo arcabouço internacional que proteja as principais questões internacionais ambientais no mundo. As populações, por exemplo, as mudanças climáticas, como ele falou, realmente passaram a fazer parte do nosso dia a dia. A gente não só as sofre, como fala muito sobre elas. Você acha que as populações, elas tiveram, a partir desse impacto, uma nova consciência? Eu acredito que sim. Todas essas reuniões de cúpula, todos os eventos, iniciativas que se projetam na mídia, são importantes para trazer essa consciência, o debate para a população como um todo. Então, nesse aspecto, eu acho que foi importante, sim. Sua avaliação das últimas décadas em relação a esses avanços? Eu acho que vou falar um pouquinho sobre a saúde. O ambiente influencia poderosamente a saúde. E nós tivemos essa economia marrom, digamos assim, ela continuou produzindo poluição aérea, continuou produzindo enorme poluição de fontes de água, por exemplo. Nós temos uma crise de água. E o poder público não foi capaz ainda de resolver questões básicas, como a do saneamento, água, esgoto, tratamento do lixo, para onde vão os dejetos produzidos por essa forma, digamos, excludente e ecoagressiva com que se produz e consome, gera um monte de problemas para a saúde humana, porque esse lixo, ele continua contaminando reservatórios de água, continua a biodiversidade, a crise alimentar que nós temos, que se deve, em parte, ao fato de que a Índia e a China começaram a comer, essa que é a verdade, porque a desnutrição era a regra e a falta de alimentos lá, mas a crise alimentar é um problema sério para a saúde humana também. Melhoraram indicadores de saúde em todo o mundo. O milênio, os objetivos do milênio colocaram AIDS, tuberculose, mortalidade matéria e mortalidade infantil no foco. Os países que estavam mais desenvolvidos conseguiram continuar bem, e os que estavam mal na foto dos objetivos do milênio melhoraram, mas não tanto como os outros. Então, na saúde nós avançamos, mais o clima, mais as questões ambientais continuam impactando poderosamente e de forma negativa a saúde humana. É importante a gente pensar os impactos locais disso, como que nos territórios se dão esses impactos que, no fundo, estão totalmente articulados, tanto na questão do ambiente quanto na questão da saúde. A gente vê, por exemplo, como que a poluição dos rios, a poluição do solo, a poluição do ar, está impactando diretamente a população, e como também o fato dessas pessoas não terem um acesso, de fato, aos instrumentos para poder garantir uma melhor qualidade de vida, tem uma total articulação aí com a questão da desigualdade social que está colocada aí. Uma forma, a gente tem que lutar pela iniquidade, pela equidade, contra a iniquidade social, pela equidade social. À medida que a gente vai avançando contra a iniquidade, a gente vai fazendo com que as populações se movimentem, dentro do que a gente costuma falar da estratificação social. Isso leva a mais consumo. Esse consumo, você acha que vem crescendo acompanhado de consciência? Não, é um consumo que vem reproduzindo o que a gente chama de American Way of Life. Tanto na dieta, que é essa chamada dieta norte-americana, que é a dieta impulsionada pelo agronegócio internacional e que vem acelerando velozmente a perda de biodiversidade do mundo, como também vem casado com os agrotóxicos, que é um tema central a questão da saúde, a questão de qualquer outra relação com o meio ambiente, é a contaminação estrutural que hoje vem sendo empreendida. E é muito preocupante que justamente na Rio Mais 20, num espaço que vai ser um grande momento dentro de um processo maior de debate sobre as questões do futuro que queremos, esse modelo não esteja colocado em jogo. Pelo contrário, o agronegócio tenta se relegitimar e se apresentar como a solução para a alimentação. Quando a gente sabe que os movimentos sociais e várias organizações construíram o conceito de soberania alimentar, que seria toda uma transformação dos sistemas produtivos para recuperar as culturas alimentares locais e apropriadas. Porque é inviável que a China, por exemplo, adote uma dieta baseada em proteína, uma dieta que vai vincular a produção, por exemplo, de carne de frango e de porco no Brasil, que vai gerar toda a contaminação que a gente vê em Santa Catarina, Paraná, o Rio Grande do Sul, e a demanda de soja e milho transgênico, etc. Então o desafio é como pensar sistemicamente, como articular os problemas. Já começamos a falar da Rio+, e já começamos a falar criticamente. Você também é crítico em relação a como essa nova conferência está sendo organizada? Essa nova conferência nem de longe representa o que representou a Rio 92, que de fato teve um processo preparatório longo, uma agenda de negociações que se estendeu por dois anos antes da realização. da conferência, um processo de atividades paralelas, que de fato teve uma representatividade expressiva, reuniu chefes de Estado em grande quantidade. Essa conferência Rio+, ela já sinalizou que não terá essa mesma proporção, os chefes de Estado não comparecerão, a presença da sociedade civil está sendo deslegitimada pela Prefeitura, que quer afastá-la dos processos das áreas centrais, isolar esse processo na Quinta da Boa Vista. E a discussão, em grande parte, não aconteceu. Talvez a maioria dos participantes ainda não tenha clareza do que está sendo proposto para os temas centrais, que são a economia verde e governança global. Ou seja, tudo indica que a conferência vai ser um passeio, na verdade, que não vai trazer contribuições expressivas para que a gente, de fato, mude o rumo da economia e da governança global. E a gente vai ver mais sobre governança global e economia verde, os principais temas da Rio+, não sai daí, a gente volta já. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Provérbio indígena. O Universidade está de volta no Museu da Vida, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, falando sobre Rio+, a Conferência das Nações Unidas. Paulo. Eu queria comentar um pouco, dois comentários já feitos aqui. O primeiro é o efeito dessa questão da alimentação, do agronegócio, sobre a saúde. Nós temos hoje as doenças crônicas não transmissíveis, que são basicamente diabetes, doença cardiovascular, cérebro vascular, elas são doenças produzidas pela American Way of Life, como disse a minha colega. Ou seja, elas são produzidas pela forma de consumo alimentar, com muito sal, com proteínas de qualidade discutível, com excesso absoluto de gorduras. E isso lesa rim, lesa coração, lesa cérebro. E as doenças crônicas não transmissíveis estão aí. Elas são 60%, 70% de todas as doenças do mundo, inclusive em países em desenvolvimento, que está importante esse modelo. E o segundo comentário, ou comentário que o Rogério fez sobre a Rio+, quer dizer, nós temos hoje a saúde, até o momento, ausente da Rio+, ou seja, nós estamos chamando de Rio-20 nesse sentido, porque a saúde humana, nós somos 7 bilhões, ela é profundamente influenciada pelo ambiente, ela definitivamente influencia o ambiente, quer dizer, a forma do ser humano produzir, consumir, não temos mais ambiente natural, exceto algumas florestas. O resto é tudo ambiente construído, e construído pela forma de produzir e consumir. E a saúde desta espécie, ela não está presente até o momento no documento, que está em discussão ainda, na pré-discussão, que o Rogério fazia menção, das Nações Unidas. Nós temos que colocar a saúde humana nesse campo. Rogério? Eu diria mais, eu não diria Rio-20, eu diria Rio-40. Voltou a 72? Eu acho que voltou, porque o lema da Conferência de 72, que foi a primeira grande conferência do meio ambiente, era o estabelecimento dos limites ao crescimento. Hoje, no Brasil, pelo menos, e é evidente que isso também acontece em outros países, mas no Brasil, nós estamos discutindo o crescimento dos limites. Isso está muito bem expresso na discussão do Código Florestal, que tem 40 e poucos anos, então é da época lá, um pouco antes da Conferência de 72, porque ali o Código Florestal estabeleceu limites para as atividades econômicas, nas áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, e hoje o Congresso está ampliando esses limites, exatamente para ampliar o agronegócio, para ampliar a área de gado, e eu estava trabalhando com esses dados. Hoje, nós temos uma população de 205 milhões de bois no Brasil, é a maior produção bovina comercial do mundo, esses bois ocupam 150 milhões de hectares, é quase um quarto do território brasileiro, e consomem, há estimativas que variam entre 3 mil a 120 mil litros de água para cada quilo de carne, ou seja, nossas exportações anuais de carne, serviriam para abastecer cerca de 40 milhões de pessoas, que a gente manda de carne, e a água, evidente, como um produto agregado. Portanto, o agronegócio, a política econômica, esse crescimento, esse boom econômico do Brasil, está todo associado a um consumo muito grande de recursos naturais, que comprometem o discurso da sustentabilidade. E que trazem a economia verde para a nossa pauta. Economia verde parece interessante, como um nome, mas... Como a gente diz, a ideia parece boa, mas o diabo mora nos detalhes. Então, pegando o gancho do que o nosso colega falou, o conceito de economia verde, que não é um conceito unívoco, ele está sendo reproduzido em termos de várias agências internacionais, bancos, think tanks, que são centros geradores de pensamento, e que vão construindo uma hegemonia. Assim como em algum momento foi o consenso de Washington, agora a gente tem um consenso verde. Esse consenso não nasceu ontem, mas ele nem vai acabar na Rio Mais 20, mas ele vai ter um momento de cristalização na Rio Mais 20. Eu acho que o que é importante que a população, que as pessoas se atentem, é que ele justamente não toca no coração, ele não coloca em questão esse dogma do crescimento, essa ideia de que temos que nos desenvolver, até lá, até aonde, baseado em quê, e não coloca nunca, ao contrário, cada vez se afasta, de uma discussão sobre uma radical distribuição da riqueza que já foi socialmente construída, e uma forma de viver que seja boa, plena, lograda. Eu acho muito inspirador o que os indígenas aqui na nossa região latino-americana, principalmente no mundo andino, vem colocando como, ao invés do desenvolvimento, o buen vivir, a vida boa. Porque, afinal, quem define o que é desenvolvimento? É ter uma geladeira? É ter um carro? É ter um celular? Ou simplesmente construir outra cultura, aí sim, de sustentabilidade, de valores, outras dimensões da vida? Eu acho que a gente tem que dar um salto no olhar para as questões ambientais. Em primeiro lugar, não dá para discutir meio ambiente com esse modelo econômico que nós temos, com esse padrão de consumo, de produção, que nós desejamos almejar, porque temos como referência esse modelo dos países mais desenvolvidos e industrializados. Se você pensar meio ambiente com essa perspectiva, não há solução. O mundo, a população que vive nesse mundo, não vai sobreviver a esse modelo insano, desenfriado de produção de consumo. Não é possível mais, na segunda década do século XXI, nós tratarmos o nosso lixo como nós tratamos. Por um lado, pela disposição, pelo não tratamento adequado desse lixo. E, por outro lado, a quantidade de lixo que nós geramos, que é outra coisa que tem que ser discutida. Eu ia falar que a gente tem que esverdear o sistema de saúde, porque o sistema de saúde é gerador de resíduos sólidos muito importantes. Não só das infecções e tal, mas, assim, o sistema de saúde, o serviço de saúde dos hospitais não são sustentáveis. Eles são grandes consumidores de energia, portanto, eles contribuem para o gás de efeito estufa, eles contribuem para o aquecimento, como também eles geram um conjunto de resíduos sólidos que a gente sabe que iria bem tratar até chegar na porta do hospital. Depois dali, para onde vão os resíduos da saúde? Que são muito complicados. Nesse sentido, vamos trazer a brasa para a nossa sardinha e falar da Fiocruz. A Fiocruz está buscando se colocar de uma forma bastante importante nesse debate. O que a gente tem tentado fazer em parceria com diversas outras instâncias do governo, de organizações não-governamentais, de movimentos sociais, é trazer essa pauta da saúde para essa discussão. Então, o que a gente está programando é, inicialmente, ter um documento base que vai poder, de uma forma crítica, analítica, trazer essa discussão sobre sustentabilidade, sobre a questão dos determinantes sociais, determinantes ambientais da saúde. E, além disso, discute o que é essa economia verde, tanto, talvez, o que possa ser positivo disso, e também as críticas são muito importantes a essa forma de pensar a economia verde, ou, pelo menos, esse entendimento de economia, e de economia verde está colocado aí, e também uma discussão sobre governança, que o Paulo já falou um pouco sobre isso. Então, o que a Fiocruz tem construído é esse documento, que vai ser um documento de referência, para a gente poder discutir isso, e vai entrar num site, inclusive já posso divulgar aqui o site, é www.saude.riocruz.br, e, nesse site, a gente vai fazer uma consulta pública desse documento. Então, todos vão poder opinar e contribuir, porque esse documento realmente tem uma representatividade grande na sua fala sobre o setor saúde. Então, governança, os aspectos políticos da Rio+, no próximo bloco. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Até o mês de junho, a Fiocruz vai promover uma série de encontros mensais para debater temas sobre saúde e desenvolvimento sustentável. Participe! Mais informações pelo telefone. 21 3865 2216 ou 3865 2156. O Unidiversidade está de volta no Museu da Vida, na Fiocruz, falando sobre Rio+, a Conferência das Nações Unidas, que acontece esse ano aqui no Rio de Janeiro. Nações Unidas, começamos por aí, falando de governança. Como que você vê o papel das Nações Unidas nesse debate e a força política que ela pode ter ou não? Bom, acho que a Rio+, a gente tem que ser entendida também, desde o nosso ponto de vista Brasil, desse novo momento no qual o Brasil se coloca como Brasil potência, como Brasil BRICS, como um país que está com uma outra posição geopolítica no cenário internacional, mas também com o questionamento de qual o papel da ONU, que estrutura é essa que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial e que é cara, que a gente tem visto é morosa em conseguir concretizar os seus acordos e que cada vez mais também depende de financiamentos não só dos governos, mas do setor privado. Eu acho que um tema importantíssimo na Rio+, muito diferente do que foi a Rio 92, é o papel do setor corporativo sendo legitimado junto das Nações Unidas, como se isso aceito tranquilamente, fossem parte da governança internacional. Rogério, no início do programa você falou sobre a provável não comparecimento de muitos chefes políticos como a gente teve na Rio 92. Isso esvazia politicamente a conferência? Com certeza, já é um sinal da importância que esses chefes de Estado estão dando ao tema, além de que a gente vive crises econômicas internacionais hoje que estão chamando muito mais a atenção do que a crise ecológica. E a gente tem também os sinais já dados ao longo desses 20 anos das tentativas de implementação das convenções aprovadas em 92 que naufragaram. Portanto, esse conjunto de cenários apontam que para uma perspectiva de uma conferência frágil, de uma conferência que não consiga tomar deliberações que de fato mudem o rumo das políticas públicas internacionais, que mudem de fato as condições de vida e o modelo de desenvolvimento que é o grande responsável pela crise ambiental. O que a gente tem de grande força nesse momento é a resposta da sociedade civil, dos movimentos sociais que estão se articulando, estão organizados, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E eu acho que é muito importante garantir que a cúpula dos povos, que é a organização dos movimentos sociais, aconteça de fato no aterro do Flamengo e tenha visibilidade e não seja colocado no lugar onde isso vai tentar, vai tentar-se fazer com que isso não seja ouvido, não tenha publicização e a visibilidade que tem que ter. Neste mesmo momento em que se está discutindo a reforma da governança do ambiente, está se discutindo a reforma do desenvolvimento sustentável, ou seja, nós estamos terminando o grande acordo de 2000, da cúpula do milênio, em 2015. O que vai acontecer depois de 2015? Qual é o acordo das Nações Unidas? Ao mesmo tempo está mudando a OMS, o Brasil impôs, de algum impôs, quer dizer, fomos bastante intensos nos acertando com os outros países, exigir a reforma da OMS também. Porque a OMS, lamentavelmente, está submissa em muitas questões à Organização Mundial do Comércio e à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E os países poderosos, como os Estados Unidos, a União Europeia, a França, são capturados pelas suas empresas. Essa é que é a verdade. Muitas vezes os governos nacionais nas Nações Unidas não representam a visão da população, representam a visão das empresas nacionais. E isso a gente tem denunciado todo o tempo. Quer dizer, nós estamos reformando também a OMS. Então vivemos um momento, 60 anos, estamos reformando a estrutura do desenvolvimento, a estrutura do ambiente e a estrutura da saúde. Eu tenho confiança no processo. Contamos com aliados nos governos e contamos com a sociedade civil. Se a sociedade civil não se estruturar, não forçar a barra, nós vamos ter resultados pífios. Mas se a sociedade civil se organizar, os governos serão forçados a tomar decisões mais consistentes, que respondam mais aos anseios dessa sociedade civil, representada pelos movimentos sociais. Não dá para você discutir a questão do uso e ocupação do solo, a questão dos desastres naturais associados a esse uso irregular e inadequado. Se você não entender que a terra, ela está sendo, como disse o Paulo, capturada por um pequeno grupo que está voltado para interesses bem particulares. O risco que se cai agora é justamente deixar a utopia de lado e cair no pragmatismo. Eu acho que esse é o momento de reinventar o mundo, de reinventar a utopia. E isso só vai ser feito, só vai ser mostrado com a cúpula dos povos fortalecidas, com os movimentos na rua e o Rio de Janeiro e a população do Rio de Janeiro tem um papel fundamental de mostrar ao mundo que outro mundo é possível. Afinal, a gente segue nesse sonho e segue nessa luta. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Camila, Nelson, Paulo, Rogério e Francisco por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Unidiversidade que vocês fizeram. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto